Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos. Fala pessoal, eu sou Vinícius Schiavini e hoje eu quero falar com você sobre o meu novo... Nova ideia! Mundo de Quinta! Vai vinheta! Esse é o The Mallet Show, o programa em que eu falo sobre coisas que saem da minha cabeça. Não se esqueça de dar aquele like e também assina o canal e deixe o seu comentário. E hoje eu quero falar sobre Mundos de Quinta, que é a minha tirinha. E é literalmente a minha tirinha, porque eu que escrevi, eu que desenho, está aqui as primeiras. Há algum tempo atrás eu procurei minha irmã Shaila e desenvolvemos juntos o quase normal. Uma tirinha, publicada no Instagram, é a tira sarro de coisas do cotidiano. Eu planejei de ter uma temporada de 12 tirinhas. No final dessas 12, que infelizmente não foram semanais por questões de produção, eu fui para uma nova ideia. Foi aí que eu tive a ideia do Mundos de Quinta. Inspirado muito no quarto mundo do Jack Kirby e também nos problemas aqui do Brasil. Mundos de Quinta fala sobre este pequeno planeta, que é Quinta, que fica entre Sidis e Kaja. Kaja é liderada por Mith, um líder de pedra, literalmente de pedra. É um povo que segue uma ditadura muito rígida. Enquanto em Sidis, Zari tem esse rostinho angelical, mas arregimenta as pessoas através de um culto, e que ele não admite nunca ser questionado. Os dois planetas exploram Quinta, que é um planeta menor, que fica entre eles, até que o nosso protagonista descobre sobre isso e começa a estudar e começa a planejar a mudança. E é sobre isso que Mundos de Quinta se trata. Sobre uma destruição dos valores arcaicos que ali haviam e exploravam e escravizavam todo o povo de Quinta. Mais ou menos como a gente vê no Brasil atualmente, né? Eu escrevi e eu fiz as 12 tirinhas, já estão todas aqui. E todas têm três quadros para eu pôr no meu Instagram. Arroba Esquias. Se você não me segue lá no Arroba Esquias, vai lá. Toda quarta-feira vai ter uma tirinha nova. E eu confesso que eu amo o formato de tirinha. Eu gosto muito do formato de tirinha porque é um formato diferente. Você tem que resolver uma coisa em poucos quadros. Nisso que eu bolei dos quadros de três quadros, eu tenho três quadros para resolver alguma coisa. É muito legal, cria um imediatismo, cria uma força. Dá para você contar qualquer tipo de história. Essa é uma história mais de guerra, mas quase normal, era mais cômica. Permitir aí uma crítica social mais pungente. E é claro que eu não me coloco no nível de grandes astros das tirinhas, mas o macanudismo, o Peanuts, que é o Snoopy, até mesmo a tirinha do Homem-Aranha, que foi escrita pelo Stan Lee e depois foi assinada por ele, são inspirações que eu tive para criar essas tirinhas. E se você tem uma ideia na cabeça, não fica segurando essa ideia. Explore-a, trabalhe-a. Assim como eu tenho feito. E Mundo de Quinta, eu decidi trazer como vídeo, porque ele é uma alegoria muito importante que eu quis colocar. e nesse momento nós todos estamos precisando estudar e observar melhor como que o nosso planetinha Brasil está sendo escravizado por dois lados. E quem fica no meio? E quem não fica? E quem não aceita? Tem que lutar também. É preciso você colocar a sua posição sobre os seus direitos. E é sobre isso que Mundo de Quinta fala. Os personagens são e não são baseados em personagens reais que já passaram pela história do Brasil. Não necessariamente estão vivos. Fica a dica. Mas, principalmente, explora essa necessidade do dualismo, da polarização que o Brasil tem ultimamente. Quando você polariza de um lado e de outro, quem fica no meio, fica pensado. E eu não falo nem essa turma que fala. Eu não sou nem de esquerda, nem de direita. Eu falo das pessoas que só querem viver as suas vidas tranquilamente. As pessoas que são trabalhadoras do dia a dia, como o nosso protagonista de Mundo de Quinta. Então fica aqui o meu convite. Vai lá em Mundo de Quinta, lá no meu Instagram, o arroba Esquias. Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço, em nome das pessoas que o fizeram, que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário para dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assina o canal para não perder nada do que acontece e considere nos apoiar. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho